Este é o meu biquíni, então. Olha, que tão bela! Quantas chaves há? Ih, olha, GoPro, que fixe! Quantas chaves há? Três chaves só. É, pensava que nós tínhamos que andar à procura de chaves. Vocês vão andar à procura de chaves, nós vamos estar a afogar, vocês têm que ser rápidos, rapazes. Bom, nós vamos estar a afogar... Só há três chaves? Deixa-me salvar. Só há chatarra. Ah, durou um tinto de rancho. Olha, aqui, capitão. Eu fico a ver, eu fico a ver. Não, 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 o meu biquíni... O que é filmar? Não, não, não é filmar, é... As meninas filmam. Vamos tirar daqui as toalhas só para fazer o boneco mais... O que é que tem biquíni? Eu falo que estou bom na própria filé. É. Pode buscar um shortinho, não sei o que é de bocadinho. Pode buscar um shortinho, biquíni, que me tivesse. Colocar um shortinho. Porque sentes mais confortável. Então é o seguinte... Colocar um shortinho aqui. Quer dizer diferença. Mas é que vamos filmar. Não, 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 não. Então não, o seguinte... Espera-me, eu vou pegar o shortinho. Mas vai entrar dentro da água? Nós vamos estar dentro da água. Nós vamos estar dentro da água. Nós vamos estar dentro da água. Eu vou pegar meus shorts. Quantas chaves há, Bruce? Três. Eu preciso shorts. Que é... As chaves estão espalhadas pela casa e pelo barracão. Ah, que giro. Assim como encontrar uma chave, grita. Encontrei. Toda a gente para. Um de nós vai para debaixo da água para filmar e o outro vai e abre os cadeados que estão aqui. Estes. Um destes três. Ok? Estão aqui três cadeados. Um para cada perna. E aí vais libertar uma donzela. Coitadas, elas podem ficar horas de ali. Olha, isso também não. Mas isto é o que é que são a velas com isto? É, elas prendem-nos com aquele cadeado que saem. E depois prendem-nos com outro cadeado. Mas o cadeado que é para abrir é o que está ao lado do Dambel. É o que está preso àquela bola. Sim. Entretanto, as meninas vão estar sempre a esparnear, aos gritos, tubarão, tubarão. Salvem-nos, por favor. Vão estar a filmar com a GoPro. Assim como encontrar. Um de nós entra na água para filmar. Um bom ângulo, não é? Sempre. Isto tem sido um método. Que é a luz do sol. Estamos filmando sempre com a luz do sol pelas costas. Que é por causa da luz. Então elas vão ficar onde? Elas vão ficar aqui na zona funda. Funda. E temos que encontrar as chaves pela casa e o barracão. Ok? Ok. As meninas, eu vou prendê-las ali. E depois trazemos o pé até o fundo. Estão por eles procurando? Não, ainda não. Não, ainda não. Só quando nós estivermos a ajudar. Só ao sinal senhor. Traz aí essa caixinha. Eu vou-te salvar. Zé. Princeses. Devem ficar no jardim. Só ao sinal senor é que podem começar a procurar as chaves. Sim. Vai lá que eu vos quero ver. Princeses, eu vim para te salvar. E depois o que for salvar deve saltar daqui. O outro ali é filmar, não é? É, por exemplo. Depende do atleta que encontrar a chave. Socorro! Se for eu, olha, se for eu. Se for eu, eu filmo dali, estás a ver? Tu me mergulhas, eu venho buscar e tu vais e tentas logo abrir à primeira, sabes? Sim, sim. Mas tu, se quiseres, imagina-me ser um dia 3. Mas vais ter que experimentar uns 3. Claro. Se estás a ver um dia 3, tu podes ficar, tipo, filmar-me em cima. Estás a ver? E depois, se eu meto de lá para cá, tu entras aqui para ali, como se viesse tipo de ponto do mar. E aí, depois apanhas. Depois é sempre basta água. Claro. Eu vou uma, duas, três, sempre. Eu faço de ali para aqui. Tu entras. Ah, não pode ser de ali? Porque era giro. É igual, desde que eu esteja deste lado. Ah, desde que está deste lado. Ah, ali, ali. Eu tenho que estar sempre de costas para o sol. Porque é giro. É para te agarrar na luz. Nós a vindo, não é? Meninas! Aqui para o fundo. Venham ser acorrentadas. Então eu agora vou... Vou prendê-las. Depois vamos andar aí, vamos andar aí, correr as milhares. Mas a cabeça vai ficar dentro da água? A cabeça vai ficar assim. Eu vou prendê-las. Eu vou prendê-las. Eu vou prendê-las. Sério? É. Eu tenho que me enfocar. Uh! Sério. Quer que eu comece a filmar? Tá? Eu quero que você está aqui umas doidas. Quer umas doidas? Nem umas doidas. Com as. Ela vai ficar aqui. Hum, eu vou prendê-las. Hum, eu vou prendê-las. É. É, está. Eu vou prendê-las pra ir. E aí, tá? Oi! Aaaaah! Kelly? Kelly, Kelly! Vem ver aí, vem! Vem ver aí, vem! Vem ver aí, vem! Vamos afogar! Vamos afogar! Vamos afogar! Vamos afogar! Vamos afogar! Vamos afogar! Tira, tira, tira! Tira, tira! Olha, é assim, Flávio, já sei! Tira! Quando eu estiver a afogar, e vocês descobrirem a chave, vocês têm que vir os dois e lutar... Quem encontrar a chave vai! Tira, tu vais lá afogar o Flávio também! O Tino grava! O Tino é bom onde vais estar a gravar! Não, não, não! É bom, vocês têm que ser rápidos! Estão aqui! Vamos afogar! Ai, não puxa! Ai! Socorro! Socorro! Sou para o Flávio... ei, não, não... o Flávio... doute eu pei pra rep pluralidade... nu, mãe, nós buалось! Mortadekarna, não, magra! Ai, não foi afogado... o Flávio, do Flávio, do Flávio, do Flávio... Par QUIODO! Meu a missão do Flávio e do Flávio,idão e lesbeam cairroco! Me 1500 de Flávio, dos Flávio, hôistani! Ah, tem que tirar o micu.